Oi pessoal, tudo bom com vocês? Ai eu tô bom gente do céu, hoje é receita de as coisas de comer Então eu já fico mais feliz E fico mais feliz ainda porque eu tô aqui fazendo um vídeo pra vocês Fubá do céu, eu adoro fazer vídeo pra vocês Vocês sabem disso Hoje eu trouxe aqui, fubá, uma receita que eu vou testar Que eu nunca tinha visto falar Uma hora que eu bati os olhos e falei Meu Deus, mas como que eu não fiz isso ainda? E é miojo frito, fubá Eu olhei assim e falei Mas não é que é frito mesmo? Daí eu trouxe aqui pra vocês Que é aquela receita assim Que é pra você tá servindo quando chegar uma visita na sua casa Sabe aquela pessoa que faz questão de chegar na hora da janta Na hora do almoço? Que você já recebe ela com a vassoura atrás da porta Que é uma simpatia pra ela sentir uma coceira embora da sua casa logo Então tem gente que você pode colocar vassoura O rodo, o esfregão, uma inchada atrás da porta Que enquanto você não der comida eles não vão embora não Então de repente é uma saída aí pra você Ou se não também é pras crianças mortiformes que você tem na casa Que agora que tá todo mundo ficando dentro da casa né Não que vença guardar no armário Que a criança ainda quer comer tudo Tomara que seja gostoso Que as minhas lombrinhas já tão revirando os olhos pra cima Assim ó Tão desconfiada mas tão querendo E eu sei que vocês tão querendo também fubá Mas antes de fazer essa receita Eu preciso saber se você tá inscrito nesse canal fubá Você já tá inscrito? Você não tá assistindo de clandestino aqui não né Não faça uma feirua dessa fubá Não tenha coração peludo Tô trazendo a receita de miojo pra você sobreviver Fala do céu Que eu sei que a coisa não tá fácil E você não tá muito querendo cozinhar Quem já tá inscrito? Aperte o joinha pro YouTube ficar feliz Pra oferecer o vídeo pra mais gente Pra ele espalhar mais né Aperte também o sininho pro YouTube avisar Vocês que chegou um vídeo novo aqui no canal Daí vocês vem correndo mais rápido que a chinela da mãe Nas costas da gente E vamos ensinar esse miojo frito Agora fubá do céu Bom, primeiro de tudo fubá Não vamos precisar de um miojo Eu vou pegar esse aqui É um miojo de galinha caipira Na sua casa você faz do sabor que você gostar Pode ser do mais barato Eu sou da época que o miojo era 50 centavos Agora tá um e pouco Aonde que vai parar isso Brasil? Daqui a pouco o miojo tá valendo mais com estrogonó Então eu vou usar esse daqui de galinha caipira No pacotinho tá aqui ó Miojo, cenoura, frango O cheirinho verde por cima Só pra dar lombriga no bucho da gente Daí a gente vai olhar no armário Malemar tem o miojo Se der graças a Deus tem o garfo pra gente comer Se não devia comer com a mão ainda Primeiro de tudo fubá Precisa moer o miojo Eu não gosto de moer Geralmente a coisa que eu faço Eu parto em quatro Eu parto aqui E parto aqui E já tá bom Como que você faz fubá do céu? Mas tem que moer essa receita Porque Não sei porquê Moer eu vou moer também É bom que você já estiver passando o mermo Tá com raiva daquela vizinha sua Que não para de falar do C Da inimiga que não para de comer seu nome No meio da rua Você tá com vontade de pegar no pescoço dela E não pode? Você já vai moendo aqui ó Você vai descontando a raiva sua aqui ó Tomara que dê certo Eu não tô acreditando que isso vai acontecer Não, não é pra moer Que vai deixar um pó também Né? Que isso aqui não é receita de farofa É pra sim Deixar mais homeninho Já mostro pra vocês Agora vamos tirar aqui Tirar não abrir Nós tem que tirar o saquinho Porque não vai fazer com o saquinho né Comer um saquinho disso aqui Pergosto depois Isso aqui é um bloco de Playmobil Ó fica desse jeito Deixa eu mostrar pra vocês Fica mais homeninho Tá vendo? Não precisa moer tudo Mas moa Agora nós vamos ter que fazer O miojo normal Do jeito que se faz Ai meu Deus do céu O chão tá sujo Tá eu ajoelhado aqui de novo Entrou um caroço de arroz No meu joelho Foi só choro arranjar de dente Continuar desse jeito É ficar ajoelhado Na frente do fogão Pra fazer vídeo pra vocês Fobá Vou ter que comprar uma joelheira Pra mim Urgente Então vamos fazer aqui o miojo Vamos colocar água na panela Aqui Na verdade no pacotinho Tá escrito quanto de água Mas ninguém olha Vai todo mundo pro zóio mesmo É verdade? Vocês são assim também Vamos colocar água aqui Vamos ligar o fogo E esperar ferver Vai torcendo pro seu gás não acabar Vai olhando Essa ponta do fogo Não tá ficando amarela Porque diz que quando fica amarela Vai acabar né Quando começa a pretear Por debaixo da panela Ai meu Deus do céu A gente passa cada nervo Que tem hora né Parece que é a hora Que sobra o dinheiro Acaba o gás Não acaba assim na hora qualquer Acaba geralmente No meio de um arroz Acaba de noite Um domingo Que não dá pra comprar outro bujão Daí você sai gritando Que nem uma galinha no meio da rua Caixão do bujão pro meio da cidade Falando em bujão Eu tenho que limpar o cano Do meu bujão Fubá do céu Que tá parecendo um rabo de gato Tá até um acaburso assim De peludo É bom que daí Vocês não podem ver Vai pra esse lado aqui ó Se grudar um mosquito Já fica assim Nunca mais sai Daí depois que já levantou a fervura Que a água já estiver borbulhando E você vai jogar um miojo Aqui em cima ó Ai eu ensinando Vocês fazem miojo né Como se vocês não soubessem Mas é pra render o vídeo gente Pra dar o tempo do vídeo Vocês entendam o meu lado E vamos deixar ferver aqui Fubá Deixa eu cozinhar bem Que é pra ele inchar bastante Que é pra ele ajudar a render Agora é a hora de nós Escoar esse miojo Tem que tirar tudo a água Deixar sequinho Eu não tenho equador Não tenho escorredor aqui em casa Até tem um escorredor Mas o miojo passa por dentro do buraco Então não tem jeito Então eu vou pegar uma faca aqui ó Colocar aqui Tampar aqui o buraco Deixar só Vazar uma água Tá vendo aqui assim Fubá Porque pobre se vira Formado, doutorado e pós-graduado em pobreza Uma gambiarra na vida Que a gente não aprenda Tá vendo Fubá Tá escorrendo tudo Ai que benção Mas não vai sobrar um cardo Uma gota E deixa aqui Fubá Esfriando antes de nós Continuar nossa receita Pronto já tá aqui Fubá A mulher disse que ia pra tá bem frio E bem escorrido Porque senão não dá certo Na verdade agora Ela passou por outro tacho Mas vamos fazer na panela mesmo Que detergente não caiu do céu Pra ficar lavando louça né Agora ela falou Pra pegar o pozinho do miojo Tem um monte de gente Que não gosta do miojo Pra pegar desse pozinho né Mas é o pozinho Que dá o sabor A sustância do miojo Então eu vou jogar aqui O pozinho inteiro do miojo Eu gosto desse pozinho Da pipoca Fubá do céu Que delícia que fica Olha eu chego Comer até os piruá E agora eu vou colocar Fubá Um ovo Pode ser ovo de qualquer galinha Caipira Da cidade 30 ovos por 10 Que agora subiu né Diz que não é mais ideia real Com o homem do 30 ovos por 10 Tá passando Querendo vender por 15, 20 O jaguara Depois que cevou Nós Acostumou Agora querendo cobrar caro Então vamos quebrar aqui Ver se eu quebro com uma mão só Vamos ver se vocês conseguem Fubá Tcharam Vocês conseguem também fazer assim? E agora eu vou misturar tudo Fubá Que é pra estourar o babalô do ovo O ovo misturar com miojo Miojo misturar com pó E virar um coisão só Vamos mexer aqui Nossa Mas tem um cheiro gostoso Fubá do céu Hum Depois que estiver bem mexido Fubá que você olha assim Virou uma argamassa O que que a mulher falou pra fazer? Esse que eu acho que foi um despalpério Mas vamos fazer aqui igual Porque já viu né Ela falou pra pegar uma forminha de gelo A dela era mais funda Gelinho meu Dá até dó Dá até da piedade Mas ela colocou aqui assim Tá vendo? Então vamos colocar pra lá e ver Tomara que cabe tudo aqui Meu Deus do céu Se cai aqui E vamos ajeitar Nas forminhas Pronto Fubá Eu tentei arrumar do máximo que eu pude aqui O da mulher não ficou sobrão dela Ficou certinho assim os cubinhos Mas vamos que vamos Vamos tentar fazer né Que a nossa lombriga Tá olhando pra ser desconfiada Mas ela tá querendo Ela tá assim Se der certo ela quer Se não der ela fala mar Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos levar lá no freezer Pra congelar Já viu isso? Mas vamos levar lá Aí eu tô na desconfiança Essa receita Você não imagina Vamos levar lá pra congelar E já forte Fubá Espera aí Bom enquanto tá gelando lá Fubá Nós vamos pegar um ovo Outro ovo agora Nossa senhora Oi comprei o ovo que já veio quebrado Nossa só tá o véuzinho Vocês tão vendo? Meu Deus Tô colonizando até na casca Hoje em dia Não tô podendo confiar mais ninguém Gente do céu Vamos abrir aqui o ovo bebê Pelo menos o ovo tá bom né Agora nós tem que Desfalecer o ovo aqui Que é pra ele ficar Batido Pronto bateu Fubá Não é coisa que se diga Nossa como tá batido Mas tá batido Agora nós vamos pegar Um pouquinho de farinha de rosca Essa aqui é uma farinha de rosca Ciamar Da época do Zagaia Deixa eu ver aqui Matusalém fez coxinha com ela Deixa eu ver Gente do céu Venceu o ano passado em julho Mas vamos que vamos Seja o que for né Fubá do céu Prestou a cabeça de formiga pro meio Bom mas diz que formiga É bom pra vista né Vamos que vamos do mesmo jeito E agora Vamos pegar o nosso macarrão Que tava lá no freezer Já tá congelado Parecendo um sorvete de miojo E tem que desenformar Pra arrancar tudo Os carocinhos Deixa eu cortar aqui ó Pra desgrudar Um do outro Essa receita dá trabalho Viu Quem fez esse daqui Porque tava com fome Uma hora dessa Já desmaiou na rua Que demora muito Tomara que seja gostoso E compense o nosso trabalho Deixa eu ver se dá pra desenformar Agora Como que eu vou desenformar E mostrar pra vocês Deixa eu ver se cai aqui Pergunta se sai O da moça saiu na hora Eu tô aqui nesse sofrimento Ah não saiu Ai pulou um lá Eu falando o mar da moça Mas saiu Fubá do céu Um caiu no chão de ação Mas nós não podemos pegar do chão Que já passou de 5 segundos Agora ó Na verdade não tá bem congelado Ainda devia ter congelado mais Mas vamos que vamos na receita aqui Porque agora não tem como pôr de vó Que que nós vamos fazer Nós vamos pegar esse miojo Passar no ovo Passar na farinha de rosca Pra empanar Um por um Nossa não tá bem coisado ainda Fubá Tomara que dê certo Agora já tô fazendo Tô fazendo com vocês aqui Mas congele bem na casa do sei Empanar aqui um por um Seja o que for Aí ó Até esqueci do ovo Pra passar primeiro na farinha Porque isso aqui escapou Tem uma latição de cachorro lá fora Agora não sei se é ladrão entrando Ou ele tá querendo Cachorro a hora que vira comer o ovo Não há o que cure mais Daí virou sem vergonha Não tem o que fazer com o cachorro Vira praticamente uma raposa Gente ó Eu empanei o que deu Tem que tá bem congelado Pra conseguir empanar Porque senão ele desbença tudo Diz que o dela congelou em duas horas Mas a geladeira dela É uma geladeira finíssima né Daquela que só falta tocar música A minha é daquela Que quando chega de madrugada Ela estrala e começa a funcionar Que a gente dá até um pulo na cama Tá agora o que ela falou Que é pra fazer É pra fritar E tomar que fica gostoso Né Fubá Porque olha Tá dando trabalho essa receita Eu não sou de receita De dar trabalho Eu gosto das coisas fácil Mas vamos fritar pra nós ver Quem sabe Se não terminar de desbençar Tudo na panela também Bom Vamos ligar a panela De gordura aqui Então Que é uma gordura egípcia também Fritei coxinha Faz três anos Até aqui a gordura Pegar uma aqui Fubá Colocar para lá E dizer devagar Que medo de pular na minha cara Vamos ver se frita Ai meu Deus A gordura não tava quente Vai enxergar Ah não Agora parece que começou a fritar Fubá Ai que sofrimento né Só por causa de comer as coisas Já tem que ser muito lombriguento Pra fazer essas coisas E eu tô aqui fazendo Tomara que vale a pena Olha já tá borbulhando Fubá O cheirinho já tá gostoso também Olha já tá saindo o primeiro casal aqui Olha que belezinha Colocar lá pra tirar a gordura Sai daqui mais dois Olha que belezinha E tá quase pronta A última leva aqui Que tá fritando Fubá do céu Deu trabalho Mas já tô animado Já porque tá chegando a hora de comer Pronto Fubá Tá tudo fritinho aqui Ô coisa pra dar trabalho Meu Deus do céu A gente já come miojo Que é pra simplificar a vida Na verdade Mas vamos ver De repente é tão gostoso Que vale a pena o trabalho Que a gente tem Deixa eu pegar um aqui Sabe o que tá parecendo Fubá É Isca de peixe Não tá parecendo Quando a gente pede peixe No pesqueiro Tá desse jeito né Vamos ver o sabor Que tem isso daqui Só pra bem né Não gruda no céu da boca Dá um berro Que nem uma cabrinha No meio dessa casa O vizinho já pensa Que eu tô com alguma coisa né Deixa eu experimentar então E não é que é gostoso mesmo Gente que delícia Olha por dentro Gente que tá É crocante por fora Tem bem maciozinho por dentro E não é tão salgado Fubá Eu acho que até dava Pra colocar uma pitadinha de sal aqui Hummm Gente Olha Deu um pouquinho de trabalho Mas eu fazia de novo Fazia Fubá Compensa Olha esse tá bem moreninho Meu Deus que delícia Fubá é muito crocantinho Hummm Ai adorei As coisas fritas é gostoso né Nossa Mas não imaginava Que fica tão gostoso Comer mais um Só pra não dizer Esse aqui tá mais reganhado Tem uns que abre Vamos pegar esse reganhado Pra comer Hummm Até o reganhado é gostoso Fubá Olha Eu você fazia na sua casa Pelo menos uma vez Deixa lá congelando Na hora que você vê você frita De repente você já faz um monte Depois só vai pegando E vai fritando né Mas olha É uma delícia Dá um pouquinho de trabalho Mas é gostoso Se você quiser Vocês postam no feed do Instagram E marque eu Pra dar coraçãozinho Tem gente que já tá começando A postar as coisas lá Mas tem que ser no feed do Instagram E o seu Instagram não pode ser privado Tem que ser aberto Daí eu consigo dar coraçãozinho Tá bom Me marque lá Fubá do céu Ai que delícia Eu até comi um pedaço Só pra não dizer Hummm Aqui embaixo tem playlist Tá cheio de as coisas pra vocês Deem uma olhadinha Aqui do lado tem dois vídeos Deem uma olhada também Não sei se eu falo mais tigre E sorria sempre Fubá Sorria Não importa o que estiver acontecendo Deve ter uma situação difícil Não tá fácil Mas sorria Se cuide aí Sorria E tchau Até o próximo vídeo E aí E aí